Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Eu tô aqui pra mostrar uma novidade pra vocês. Eu fui à feira, agora de manhã, né? Acabei de chegar. Então, eu passei no supermercado lá e eu vi uma coisa lá que me chamou atenção. Aí eu pensei, eu vou levar pra colher as sementes, pra plantar em casa. Pra mim, pras pessoas, né? Pra usar, pra dar pra quem quiser. Tá no tempo de plantar. Olha só, gente, o tamanho desse pimentão. Olha só, ó. Um palmo de pimentão. Eu acredito que ele seja muito bom. Ou seja, um pimentão, tipo pimenta de cheiro, né? Que bota um cheiro muito bom na comida. Então, eu vou plantar, fazer sementinhas dele. Vou tirar as sementes. Já cortei esse daqui, tô tirando as sementes. Olha como ele tem bastante sementes. Então, eu tô limpando aqui. Vou mostrar aqui pra vocês, como é que eu tô fazendo. Olha só. Tô tirando aqui. Também tinha esse amarelo aqui. Já tava esquecendo. Então, eu peguei do amarelo, do vermelho. O nome dele é... Pimentão, rei lombo. Pimentão, rei lombo. E só esses três, foram três, duas dessas daqui, com mais amarela, deu quase dez reais. Mas, vale a pena porque ele tem muitas sementes, né? E agora eu vou tirar as sementinhas. Vou cortar o pimentão todo miudinho. Vou guardar no atapalé. Vou ficar usando. Então, eu não posso perder nenhuma sementinha dessa. Quero guardar todas porque isso aqui é novidade. Eu já tinha plantado outro tipo, ano passado. E deu certinho. Olha, já tem um pra abrir e já tem esse tanto de sementes. Vai ter sementes demais. Então, vou mostrar a vocês como é que eu vou fazer pra guardar e ficar usando, né? Pra que eu não perca, pra não perder. A gente não perder. A gente não pode perder nada. É tudo muito caro. Já pensou. Dez reais. Três pimentões. Essa faca tá um pouquinho cega, mas eu vou fazer assim. Cortar. Ó. Então, eu vou fazer assim. Eu gosto muito de pimentão. Toda comida minha tem pimentão. Olha só gente como ficou bonito e como rende. Aqui só tem um amarelo e um vermelho. O outro tanto ainda tá aqui para cortar. Então já deu desse tanto e eu experimentei. Ele é bem docinho, não é ácido. Tanto o vermelho como esse. Tanto o vermelho como o amarelo. Só que o amarelo ainda é mais doce. Esse vermelho também é doce, mas o amarelo é mais doce doce. É mais doce do que esse. E não é ácido. Ele tem um gostinho muito bom. Gente, hoje é um dia muito especial, né? O Dia Internacional das Mulheres. Então eu estou aqui para homenagear todas as mulheres desse mundo. Desejo a felicidade, paz, saúde, muita sorte com seus filhos. Muitas vitórias, muita força, né? Que isso aí a mulher já tem. A mulher luta demais, a mulher sofre demais. Mulher mãe, mulher guerreira, mulher professora, mulher enfermeira. Nesse tempo as enfermeiras, as médicas estão trabalhando muito. Então deixo aqui minha homenagem para todas. Muita força. Peço a Deus que ilumine o coração de todas e eu vou aqui plantar em homenagem, né? A todas as mulheres. Eu vou plantar dois pés de rosa, né? Para todas as mulheres desse mundo. Todas as guerreiras, todas as sofridoras. Então vou também plantar aquelas sementinhas, né? Pimentão que eu comprei sábado. Então vou dar continuidade ao vídeo que eu fiz mostrando as sementes. Hoje eu vou semear. Tudo que eu vou fazer hoje de plantação vai ser em homenagem às mulheres deste Brasil. Nosso país maravilhoso. Então essa daqui é amarela. Eu comprei sábado na feira. Essa daqui custou vinte e cinco reais. Cada uma foi vinte e cinco reais. Eu tô falando o preço para as pessoas que quiserem comprar. as minhas amigas, né? Que vêm procurar rosa aqui e eu não tenho. Então na feira tem bastante. Essa daqui é vinte e cinco porque é paulista. É grande. É uma amarela bem bonita. Eu vou plantar aqui. Então vou botar aqui um pouco de folha da massa. Para ela ficar mais, mais forte. Essa terra já é bem estercada. Uma terra boa. Essa daqui é uma vermelha. Eu acho muito caro uma muda dessa por vinte e cinco reais. Olha o tamanho. Dois palmos de altura. Não sabe nem se dá certo. Mas eu vou tentar. Hoje é o dia internacional da mulher e mulher merece flores. E eu tenho um roseral inteiro aqui. dedicado a todas as mulheres. A força da mulher. Então vamos. Essa daqui. Eu tenho que abrir as pernas porque senão eu não consigo me abaixar. E aqui eu faço. Assim. A água que está empurrada aqui. e agora eu vou plantar a sementinha do pimentão. Olha só. Tanto de sementes. Eu vou jogar num vaso ali todo de uma vez. O que for nascendo eu vou tirando e plantar em outro lugar. Então. Vou jogar aqui as senadinhas. Vou mostrar aqui. Eu não sei se vai nascer. Mas acredito que sim. É o pimentão. rei longo. Amarelo e vermelho. Aqui. Já está dando as primeiras chuvas. Está mesmo no tempo. até a gente plantar as sementes. Só que vai se nascer. Vai nascer demais. Eu acredito que ele nasce. Eu já plantei de outras mesmas. Nasceu. Então aqui eu vou só regar. E agora eu vou mostrar outras coisas. Vou para o jardim da frente. dar uma limpada lá. Cortar. Cortar. Cortar as flores secas. Essas daqui eu já fiz a limpeza. Agora eu vou para lá. gente. Agora eu vou entrar aqui. Fazer a limpeza nesse roseral. São poucas. Os botões que as abelhas pegam. Elas. Elas sugam todinha. Então eu vou tirar essa ponta. Essa ponta aqui também está com a folha encolhida. Está saindo flor, mas está um pouco encolhida. Quando a gente mexe assim é muito rápido. Eu fiz a océto com a folha encolhida. Eu vou tirar essa ponta. Que no passada. Tempo acolhida. E assim vai continuar o meu dia Vou ficar por aqui muito tempo Tem muitas plantas Pra fazer a limpeza Hoje vai ser o dia só dedicado A elas Então beijo no coração de todas as mulheres Deus abençoe a nós todas Gente Hoje é um dia muito especial O dia internacional das mulheres Então eu estou aqui pra homenagear Todas as mulheres desse mundo Desejo felicidade, paz, saúde Muita sorte com seus filhos Muitas vitórias Muita força Que isso aí a mulher já tem A mulher luta demais A mulher sofre demais Mulher mãe Mulher guerreira Mulher professora Mulher enfermeira Nesse tempo Nesse tempo As enfermeiras As médicas Estão Trabalhando muito Então Deixo aqui minha homenagem Pra todas Muita força Peço a Deus que Ilumine o coração de todas E eu vou aqui plantar Em homenagem Nem a todas as mulheres Eu vou plantar Dois pés de rosa Pra todas as mulheres Desse mundo Todas as guerreiras Todas as sofridoras Então Vou também plantar Aquelas sementinhas Pimentão que eu comprei Sábado Então vou dar continuidade Ao vídeo Que eu fiz Mostrando as sementes Hoje eu vou semear Tudo que eu vou fazer Hoje De De plantação Vai ser Em homenagem Às mulheres Deixe-mear